Fala galera da dança, beleza? Passando aqui para divulgar o Fiquem Ligados na Dança 2023. Serão três eventos. O primeiro, o Dançarto, mostra de dança. É uma mostra não competitiva que será realizada na cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Esse evento fomenta a dança. O principal objetivo é fomentar a dança. Serve para aqueles grupos que estão iniciando, já iniciados, para quem está no mercado há muito tempo. Todos os participantes irão receber troféus e certificados. O que é legal, o que é bacana. A taxa de inscrição é 100% gratuita. O próximo evento será o sexto Paraíba em Dança. Esse evento será realizado na cidade de Patos, na Paraíba. É uma mostra competitiva, com prêmios em dinheiro, troféus e também passaportes para outros festivais. E o terceiro evento é o carro-chefe de todos eles, o FENEC, Festival Nordeste Dança de Rua. Esse evento é competitivo, com prêmios em dinheiro, troféus e também passaportes para outros festivais. Recado dado galera, Fiquem ligados na dança. 2023. Um abraço e valeu.